Música Existe uma parábola árabe que diz o seguinte, que uma vez dois amigos estavam com suas caravanas atravessando o deserto do Saara e ali perto das águas ali do rio Nilo aconteceu uma situação que foi o seguinte, um dos amigos entrou no rio para se banhar e de repente começou a se afogar, então outro amigo entrou nas águas e colocando a própria vida em risco salvou aquele amigo do afogamento e puxou ele para fora da água quando ele saiu ele falou para um dos seus servos o seguinte, falou olha, escreve naquela rocha ali a seguinte frase aqui nas águas do rio Nilo, seu amigo Said colocou a própria vida em risco para salvar a vida do seu companheiro Mohamed olha, escreve isso ali naquela rocha, e o rapaz escreveu desse jeitinho que ele falou eles foram, continuaram a viagem e estavam voltando com suas caravanas agora vazias porque já tinham vendido tudo nos países que tinham visitado passando por aquele mesmo lugar numa noite ao redor da fogueira, os dois estavam conversando, os dois amigos e eles tiveram uma discussão e um amigo bateu no rosto do outro, esbofeteou o rosto um do outro aí o servo ficou observando que aquele homem pegou um graveto, foi para a borda do rio Nilo e escreveu na areia aqui nesse local, Said teve uma discussão com seu amigo Mohamed e por motivos fúteis bateu no seu rosto aí o servo ficou olhando aquilo, ficou intrigado, falou assim, olha, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor por que o salvamento o senhor pediu para eu escrever na rocha e agora essa ofensa que o senhor recebeu, esse bofetão no rosto o senhor escreveu na areia, e aí ele disse para o servo assim, olha meu filho, é por causa do seguinte é porque as coisas boas que acontecem na nossa vida e as coisas boas que nós fazemos às outras pessoas nós devemos escrever sempre na rocha para que sejam eternas agora as coisas ruins, as ofensas que a gente recebe, as tristezas que a gente vive a gente sempre tem que escrever na areia, perto da água, para que a água lave logo aquilo para que aquilo seja apagado e não fique mais no nosso caminho nem na nossa lembrança porque só as coisas boas merecem um espaço no nosso coração que coisa linda, não é verdade? gente, infelizmente às vezes a gente inverte essa lógica muitas vezes a gente escreve na rocha as coisas ruins que fizeram com a gente e a gente escreve na areia as coisas boas que a gente viveu as coisas boas a gente esquece com uma velocidade imensa e as coisas ruins a gente quer carregar dentro do nosso coração para sempre olha, mas que a gente guarde essa lição poderosa no nosso coração que a gente possa ser como o apóstolo Paulo que dizia assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo olha, tem coisas que a gente tem que esquecer tem coisas que a gente tem que deixar para trás tem coisas que a gente tem que deixar a água do Espírito Santo lavar do nosso caminho e da nossa vida mas as coisas boas não essa a gente tem que trazer a lembrança sempre essas a gente tem que levar num lugar dentro do nosso coração a gente tem que escrever na rocha do nosso coração para não esquecer nunca mais que você que está vivendo momentos difíceis lembrando de tantas coisas ruins que fizeram com você que você deixa as águas do Espírito Santo te lavar e que você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança sempre guarda essas palavras aí, ó na rocha do teu coração o meu nome é Cleiton Olia eu sou vocalista da Disco Praise e que Deus te abençoe com palavras, sonho e poder valeu te семem eu sei te te te